R$10,00 Oi gente, mais um vídeo para o canal Como vocês já viram no início do vídeo Eu mostrei a entrada do parque Nós já estamos aqui, tá eu Victor, a Jaine Davi, dá oi Fala oi Nós já estamos aqui no parque Agora a gente já vai comer primeiro Porque vocês sabem como criança é Eles já querem comer Então a gente já vai comer primeiro Para depois nós começar a andar A gente está procurando Um lugar para a gente sentar A gente está lá fora fazendo o vlog dela Ali vamos, a gente vai comer Vamos lá comer Aí depois a gente vai mostrando tudo Um pouquinho de alguma coisa para vocês Aqui gente, é os pedalinhos Vocês estão vendo E a gente vai procurar um lugar para a gente comer Porque está todo mundo com fome Só que eu acho gente Que os pedalinhos a gente tem que pagar Para andar Né gente? Tem que pagar para andar A gente vai sentar aqui A gente vai sentar aqui Para a gente comer agora Porque senão esses meninos não ficam em paz Gente, nós fizemos um lanchinho Compramos isso aqui Fizemos um pão Né? Um pão é de forma com mussarela Aí a gente vai lanchar aqui Porque as coisas aqui é muito caro Sabe? Aí nós fizemos um pãozinho para nós comer Minha filha fez Aí comprou um bolinho Né gente? E três sucos para os meninos Eu não fico com muita fome Vou comer só um pedaço mesmo O Victor já está com o suquinho na mão já Minha filha E ali é os pedalinhos Igual eu falei para vocês Está vendo lá? Ali é os pedalinhos Olha que legal Que gostoso E está calorzinho aqui Está muito bom E já tem um ponto de ônibus perto Gente, para pegar Eu gostei já por causa disso Minha filha cortou o bolinho Para ficar mais fácil E agora nós vamos lanchar Bem-vindo Pronto, é dessa Quer comer mais gás? Bom Esse é mesmo Porque você já comeu dois Não pode Você não pode Não pode Não pode Bom Pronto, gente Já comemos Agora vamos começar A nossa trilha Não esqueceu nada? Não Vamos aqui Vamos começar Eu estou carregando a mochila Como sempre Porque mãe Vocês sabem que tem que carregar Tudo De tudo um pouco Aí Sem brigar E aí nós já vamos indo Vamos andar agora A minha filha Jaine Aqui Ela já sabe Porque ela já veio aqui A minha primeira vez Do Victor e do Davi A Jaine já vem aqui Da escola Então ela sabe mais ou menos Como andar Mas aí é fácil O parque é todo fechado Tem segurança Ali nos pedalinhos Onde vocês viram Tem os rapazes Salvo a vida Se acontecer alguma coisa Esperem em nome de Jesus Que não aconteça Aí tem as placas Indicando Aqui Indicando Aqui atrás Para onde vocês Tem que ir O que tem Acho que tem um banheiro Lá para cima E é isso, gente Nós vamos aí O que for dar de gravar Para vocês A gente vai gravando Para vocês no vlog Se você já gosta Desse tipo de vídeo Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Deixa o gostei de vocês Adiciona o sininho Da notificação Para vocês não perderem Meus vídeos E para o YouTube Entender que vocês gostam Dos meus vídeos também Gente E bora lá Vamos lá Que a gente vai Andar bastante Por aqui Zoológico Tem a trilha Agora nós vamos ir para o zoológico Para ver os bichinhos Né, gente? Aqui é o vlog dos vlogs Aqui as crianças Ai, gente Está muito gostoso O solzinho Está uma delícia É domingo, gente Falar para vocês também Que eu esqueci de falar no vídeo Hoje é domingo E é bom, né? Às vezes sair da rotina Um pouquinho, né? Passear com as crianças Para descansar um pouquinho Ó, a gente está indo por aqui Tem aquela parte de cima Minha filha falou Que é bom ir por baixo Né, gente? Lá em cima sai aonde? No mesmo lugar Só que aqui geralmente Passa carro Ah, entendi Aqui é bom Mas é para o pedrestre, né? Para o pedrestre O pedestre Lá em cima passa carro Os carros sobem por ali E aqui é bom Melhor para a gente Andar mais tranquilo Que aqui não passa carro, né? Aqui é mais é para o pedestre Mas é o mesmo rumo, né, gente? Você falou, né? Ó, gente A represa Onde passa os pedaginhos Hã? Não pode nadar Ah, não pode, né? Proibido, gente Olha lá Tem que ter uma plaquinha Ali embaixo, ó Falando E assim, gente O pedalinho Você tem que pagar Tem algumas coisas Que você tem que pagar Para andar, né? A gente vai deixar Para a próxima vez Hoje a gente só vai vir Mesmo para Andar com os bichinhos Ver os bichinhos E desestressar um pouquinho, né, gente? Sair da rotina Ali está o Vitor e o Davi Só lembrando, gente Que se você tiver filho Com deficiência Com qualquer especialidade A mãe e o filho não pagam, tá? O meu e o Vitor não entramos Não entramos Nós não pagamos, né? E o Davi também não Criança até sete anos Também não paga No caso, pagou Só foi a minha filha mesmo Graças a Deus, né, gente? Quanto menos economizar É melhor ainda Oi? E aí, gente? Agora nós estamos indo Está todo mundo ali Vamos indo E é isso aí Sente a paz deste lugar Vou colocar o vídeo do Tik Tok Sente a paz deste lugar É bom ver a natureza Os bichos Sentir o rapaz Ficar sentadinho Minha filha falou que colocaram Os sanitários aqui embaixo Gente, que antigamente não tinha Tem uma ponte ali, ó Uma pontezinha Dá, gente? Pode? Pode Vai lá, Davi Sobe na pontinha Olha lá, Davi Tá fazendo igual você, Davi Tá fazendo trilha Eita, é nóis Para Meu Deus do céu Imagino Olha lá, gente Tem gente andando de caiaque Que legal Passeio, eles não deixam Mãe Pessoas no teleférico Que legal Só que eu não sou corajosa, não Eu acho que eu não vou, não A minha mãe tem coragem Eu acho que eu não iria, não Se minha mãe fosse Se estivesse aqui, eu ia junto Que hoje eu não vou aqui Mas com minha mãe vindo Vocês podem ter certeza Que eu vou gravar pra vocês Eu ir com a minha mãe Eu tô com os meninos, né E os meninos não vão deixar Minha filha em paz Porque eles não vão, né Então Eu ia fazer isso, eu vou ir Próxima vez eu vou gravar pra vocês Quando eu tiver aí Ali no teleférico Ó, aí faz a fila aqui, ó E vai indo E agora nós não estamos indo pra longe Gente, agora nós vamos entrar No zoológio Vai o barulho, gente Vocês estão escutando? Aí nós vamos entrar agora Vamos entrar Aqui, ó Caso quatro e meia tá aberto Mas dá tempo ainda a gente ver Vem, gente Olha Olha lá, Davi Faz desculpa, bebê Tirei, né Tenta Vem cá, vem me arrumar Desculpe, Davi A mamãe sempre faz isso, né Olha lá, Davi Você quer entrar lá? Vê as passarias? Tem que pagar pra entrar? Não Ah, entendi Bora, vamos lá Vamos dar os bichinhos Aí, amor Agora, por isso Olha o barulho, gente Que legal Davi Olha, Davi Olha, gente Papagaio Eu acho que esses daí é maritaca Se não me engano É, papagaio? Aqui, olha o guia turística Eita o braço na frente Aqui é o pica-pau Que lindo Olha aquele ali Qual é o nome desse? Olha que saco Davi Davi Misericórdia Nossa, Deus me livre, gente Olha Não tenho nada contra a mão Não gosto de cobrar Estou mostrando só pra vocês Onde estão os bichinhos? Espera aí Espera aí, Davi Olha aqui, gente Olha Todos os animais Pega a minha do meu celular Olha Olha Macaquinho Tem patos ali na água também Olha ele lá, gente Bem tranquilão Olha lá Eita, como ele é famoso Está parecendo um pinguim Olha o nome dele A espécie Estamos aqui, gente Andando Andando os bichos Andando pelo parque Aqui funciona, gente Das 9 às 17 horas da tarde Aqui, São Bernardo Do campo Gente, se vocês quiserem o endereço Do parque Eu coloco na descrição do vídeo Se vocês quiserem um dia visitar Aqui a minha cidade E vim aqui no parque, gente Pra vocês virem no zoológico Não zoológico grande, sabe Mas é bem assim É área livre, né Que faz Não é fechada É área livre Então Tem uns animais Que você não pode estar mexendo, né Mas assim Você pode tirar foto Gravar Igual estou fazendo agora Mas é isso aí, gente Se vocês querem Vocês colocam aqui nos comentários Olha lá Jiboia, gente Nossa, você está vendo Está de aqui, ó A outra aqui bem tranquila Não está nem empanada Ele tem que chegar mais perto Cadê a Jaina? Olha, gente Ali também ficam os macaquinhos Tem tartaruga ali dentro Agora está vindo Toda parte do parque do zoológico Ela está mergulhando Ela foi nadar, né Olha Aqui, ó Nosso amigo é esse aqui, ó Gente Esse é nosso amigo Que está ali, ó O Khoati Oi Vai levar Para você ver Olha lá, gente Todo tranquilo Davi, fica perto de nós Olha, gente Todo tranquilo Hoje ele vai pular Sabe? Olha que fofo, gente Olha o outro ali, Jaine Acho que aquele ali está grávida Não tem filhote, não? Olha que coisa linda Não sei o que é isso O que é isso? É bem Porco espinho Olha que lindo, gente Está descansando ele Gente Eu achei que essas duas bênçãos aqui É gostar de ter vindo para o zoológico Mas eu vi que não gostaram Só por Deus Vamos ver se eu levo eles um pouquinho Ali no parquinho aqui do zoológico E aí eu mostro para eles Eles querem brincar um pouquinho Olha, cadê o Davi, Jaine? Senta agora Que abandona Enquanto dá para andar, né? Não é, Marilene? Enquanto dá para andar Só quem é adolescente Enquanto dá para andar, né? Não é, Marilene? Vamos lá ver outro vídeo, vamos Tartaruga Que bonitinho Pode encostar no vídeo Você não me respondeu direito? Gente, a gente já mostrei pra vocês lá um pouquinho Esmaiou Mostrei um pouquinho pra vocês lá de dentro do zoológico Agora eu vou levar essas benças aqui de Jesus Pra brincar um pouquinho no parque, você sabe como criança é, né? A gente acha que vai se desestressar um pouquinho e acaba voltando a estressada Mas faz parte, faz parte, né? Fazer o que? Criança é assim mesmo E aí vamos ver se eles vão ali brincar um pouquinho Pra ver se eles ficam um pouquinho mais calmos Mas é isso, gente Não tem muito pra mostrar do parque, né? Que é isso aqui que você já viu, é em área aberta, né? É no meio do mato mesmo E é isso, gente Se vocês gostaram de vir aqui Vem aqui Vitor, Vitor Tchau Pera aí, gente, tá passando carro Viu, Davi? Pro canto E aí, se vocês quiserem vir pra cá, gente Igual eu falei no vídeo, antes do vídeo anterior Se vocês quiserem vir aqui Querem saber o endereço Vocês deixem aqui no comentário Que aí eu coloco na descrição pra vocês, tá bom? É isso aí, gente Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Deixa o gostei de vocês Adicione o sininho da notificação E até o próximo vídeo Tchau 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 Muito qualidade Há as pessoas 总 Tchau Ficou Bem波ido LOS O que é isso? Gente, olha o que aconteceu A minha rasteirinha Descolou fora, fora, gente Espero que ela aguente pra mim ir pra casa, né Porque se não Só Deus na causa, vou acabar indo pra casa descalça Os meninos estão ali, ó, brincando Davi tá aqui, ó, brincando também Jair e o Vita ali no balanço E ali embaixo, gente, a represa, ó Tá vendo? A represa Em volta aqui do Paito, tudo tem represa Vem, Vita Vita Vai, um, dois e Já Vai Gente, vou ali mostrar um balanço que tem ali do Eu Amo São Bernardo Quantos meninos estão lá atrás, ó, com a minha filha lá A avó ali, que daqui a pouco nós já vamos embora, né Então tem que tirar a foto aqui Ali, ó, tá chegando Tá vendo, gente? É isso aqui Isso, eu amo São Bernardo e cima do balancinho Eu vou tirar uma foto ali E aí, ó, tá vendo?